Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é 7 de maio, sexta-feira, e tá vendo a ponte aqui? Vim aqui atender essa solicitação, reclamação dela, da primeira e da segunda ponte, aí do 27. Portanto, né, conversando com o morador daqui também, que é o Vinícius Lopes, falou sobre aqui a ponte, né, do... da Fortaleza. Já teve o vereador já que está falando sobre isso, mas precisamos todos falar, se unir, falar sobre essa questão. Então, vou fazer indicações aqui, requerimentos pra saber como é que está essa situação aqui, o que é que está fazendo pra mudar essa realidade aqui, que não dá pra ficar, né, pessoal? Vou mostrar mais pra vocês aí. Pessoal, isso aqui é a ponte aqui da Fortaleza também, ó, outra ponte. Agora imagine a situação dessa ponte aqui, nesse estado aqui, né? A gente tava pra passar, a terra é um jeito mais velho passar. Olha a situação dessa ponte aqui, já afundou, ó. Isso aqui, se não tiver uma manutenção nesse local aqui, vai acontecer acidente, pode ser até fatal. Então, estamos solicitando, pedindo que faça algo pra mudar essa realidade aqui. Se quiser, vamos aqui, vamos mostrar, vamos pedir, vamos solicitar. Tem já, é, vereadores reivindicando também. Aqui, isso aqui é coisa do passado, essas pontes aqui, ó, de madeira. Coisa do passado, isso aqui tem que ser de concreto. É pra isso que as pessoas pagam impostos, pra gente sempre estar evoluindo. Agora vamos lá, pra fonte lá na entrada do 27. Pessoal, tudo bem? Eu já estive aqui, já solicitei, já fizeram uma reforma aqui, entendeu? Mas o que que acontece? Eu vou mostrar qual que é o problema aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Sabe que madeira, tábua, né? Isso aqui contém, principalmente, se todo dia tá passando, que nem aqui. O que acontece? Tá vendo essa tábua solta aqui? Né? Se você vem aqui à noite, de moto, né? Você não vai, né? Porque você vai passar por aqui e você não vai ver. E quando vem aqui, aí você, na tentativa de haver, querer desviar, pode derrapar, que nem a moça falou, e pode cair ali e ver aí, né? Então, pedimos que faça algo mais consistente aqui, por enquanto, por enquanto, né? Que isso aqui tá travado, né? E essa aqui, esse valor dessa obra aqui é de mais de um milhão de reais. Teve atualização e tudo mais, portanto, a gente vai pedir, fazer requerimento e pedir informações sobre ela também. Vamos agora lá pra primeira ponte. Já estamos aqui na primeira ponte aqui do 27, né? E vamos aqui reforçar aqui, que faça manutenção aqui no meio da estrutura, que faça manutenção aqui urgente mesmo. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui a situação, como é que tá essa ponte aqui. Aí, pessoal, tá dessa forma. É bem precária mesmo, porque necessita de uma manutenção urgente aí, até que resolva aí o problema de concreto. Mas até lá, quando que vai resolver isso, né? Bateu aqui, já era. Então, essa manutenção aqui, vai ter que você fazer essa manutenção aqui, mais rápido possível. Tá vindo um carro ali, e a gente vai filmar ele aqui, pra vocês verem aqui. Então, é isso aí, pessoal. Vamos fazer aqui uma, né? Passa aqui, mas com insegurança. Vamos fazer essa manutenção aqui, e evitar que aconteça um acidente aqui, né? Vamos evitar que aconteça um acidente aqui, e aí não tem como mais voltar atrás, tá bom? Então, fica aqui nossa cobrança. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí?